Música 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 Você vai me sentir Cadê você se perdoar? Que nem a minha pessoa Quando você está jogando E chegar também Você vai me sentir Cadê você se perdi bisa E quem sabe o que eu vou Quando você irá, você irá Seu amor, você irá Você quer de tudo isso, eu vou te ver Mas não se ligarei Não se ligarei Já fiquei, tudo bem Mas esse dia eu morrei Eu sou amor, você irá Seu motivo pra me arrepender Sei que eu pego a saudade Da saudade De verdade Pra você ser Uma chance Mais um lance Não se perder Será que você Se perdoar Quem sabe nós dois Vamos se lutar em você Será que você É o tempo Pra pensar Quem sabe nós dois Tá perdido Vamos se lutar em você 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 Por aquele lance Vamos se lutar em você Vamos com se lutar em você